Música Mariana Mânica hoje aqui no Troféu Brasil Expo Direto Que é a avant-première da Expo Direto Um balanço sobre essa noite O Brasil todo está reunido aqui E o mundo de olho na Expo Direto Exatamente Sérgio É com muita emoção Depois de todas essas homenagens Que a gente recebe tanto carinho Tantas palavras de entusiasmo E de que uma semana importante vem pela frente Então é o sentimento de gratidão E o reconhecimento de todo produtor rural E a confiança no trabalho Que a gente vem fazendo Bons pressagens porque viu hoje Muitos, muitos bons pressagens Que o universo conspira a favor da Expo Direto sempre Sempre, energia positiva, energia boa Que tudo venha a nosso favor